O Náutico segue seu planejamento visando a próxima temporada. Nesta quinta-feira, a diretoria Alvihubra renovou o contrato de três atletas da base. O lateral direito, David, o lateral esquerdo, Lucas Piauí e o zagueiro, Diego, que agora ficam no Náutico até o final de 2015. Diego, inclusive, deve ser titular na partida do próximo domingo, diante do Goiás, na Arena Pernambuco. Para o duelo contra o time goiano, o técnico Marcelo Martellotti tem apenas uma dúvida no ataque. No treino desta quinta-feira, o comandante Alvihubra resolveu testar o uruguaio Oliveira na vaga de Rogério, que foi titular no último sábado contra o Santos. Do lado do Goiás, o atacante Walter, grande astro do time, saiu lesionado no jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil e virou dúvida para o confronto contra o Timbu. Caso o gordinho esteja em campo, o zagueiro Diego falou que está preparado para marcá-lo. Independente de ser Walter, se não ser Walter, eu vou estar ali para fazer o meu melhor e fazer o simples. Sempre ali, marcando a presença ali para não poder dar um vacilo. E ele saiu feliz de pão.